Bom dia, Pericles. O telespectador está ansioso para programar o final de semana a partir das suas dicas. Bom dia, Tiago. Pois então a gente vai logo com as dicas. Eu tenho muitas dicas hoje. E eu já começo falando do seu boteco, que logo mais tem Cláudio Sequeff. Amanhã na programação do seu boteco tem Frank e Gilmar, abrindo a partir das 3 horas. E depois tem Hermana e Banda. No domingo tem Grupo Candei a partir das 3 horas. E em seguida tem Forró de Camarote. Na sequência a gente vê aí o boteco, que tem Anderson Veloso hoje. Em seguida tem Lili Araújo. E amanhã tem Raça Brasileira abrindo a programação às 3 horas da tarde. Depois tem Xenhenhen às 6 horas e Top Gun a partir das 10 horas da noite. No domingo, lá no boteco, tem Anderson Rodrigues a partir das 6 horas. Na sequência a gente vê o Bendito, que hoje tem Leliane Monteiro e Marlon Magalhães. Amanhã tem Carlos Henrique e Johnny Fred. E no domingo tem CDL e 100% só para sambar a partir das 6 horas. Tem mais cartelas aí? É isso por hoje, Péricles? É, a gente queria também dar uma dica aqui, Thiago. Aqui no domingo tem o Gran Finale Plus, que fica lá por trás da sua B2J23. E tem CDL, toda boa, Léo Cachorrão e Reizinho Maquilani. Muito obrigado, Péricles, pela dica. Bom final de semana para você. Eu que agradeço, Thiago, para você também. Amém.